Ele voltou, e agora em dose dupla. O Salão do Livro do Piauí em sua 18ª e 19ª edição vem aí, nos dias 13 e 19 de dezembro, no Espaço Rosa dos Ventos, na Ufip. Feira de Livros, Bate-Papo Literário, Palestras e Shows. Presenças confirmadas de Fabrício Carpinejar, Zeca Baleiro, Rafael Montes, Aline Bey, José de Nicola, Ricardo Ramos Filho e muito mais. O Salip será presencial e online. Vamos dar uma luz à leitura. Salip, onde houver trevas, que o leve livros. Realização.